Olá, pessoas! Hoje vamos expulsar os holandeses. Por quê? O que eles fizeram? E o que isso tem a ver com Nova York? Fica comigo que você já vai ficar sabendo. Começando. Aqui você está vendo essa coisa maravilhosa que é uma maquete sobre a cidade de Maurícia. Olha que coisa linda! Projeto urbanístico de primeiríssimo mundo. Nassau, século XVII. Nassau trouxe artistas, trouxe intelectuais. Você lembra? Dá uma olhada aqui em cima, aula passada. Pô, maravilhoso! Gastou dinheiro. De quem? Para WC. Então é uma empresa. E uma empresa tem que dar lucro. E se ele é um gerente que não dá lucro, ele vai ser o quê? Demitido. Simples assim. Mundo capitalista. 1644, Maurício foi embora. Enquanto isso, o que estava acontecendo na Europa? Habsburgo, como você pode perceber, eles estavam dominando a União Ibérica. Que não era só a União Ibérica, era Portugal, era Espanha, era a região dos Países Baixos, era a Europa Central, uma série de outras regiões, além das colônias. Os Habsburgos, até Felipe, eles tinham ampliado o seu poder através de casamentos. Agora com o Felipe não. Felipe, Felipe II, Felipe III, Felipe IV. Agora não, é guerra, 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 guerra. Vamos dar uma olhadinha nessas guerras aqui, ó. Guerra dos 80 anos, independência da Holanda, perdeu, olha aqui nesse card. Assiste lá, revê. Guerra dos 30 anos, Habsburgo contra quase toda a Europa. Era uma guerra de religião, católicos contra protestantes, entendendo que os católicos, representados pela dinastia de Habsburgo, estavam numa íntima relação de poder com a Igreja Católica, através da Inquisição. E a Espanha ainda estava com tropas, a Espanha e Portugal, aqui no Brasil, lutando contra a chegada dos holandeses. Bom, quando chegou em 37, desistiram, foram embora. E foi daí que veio o Maurício de Nassau, que a gente estava falando dele lá na história do Brasil, agora há pouco. Bom, lá em Portugal, aí a situação fica complicadíssima. Qual a principal receita de Portugal? A produção dos caretos e suas colônias. Muito bem, das quais o Brasil é a principal colônia. E disso se abastece também o tráfico negreiro, que se vai bem em açúcar, vai bem a venda de escravos. Pronto, perdeu. E agora? Aí, uma família chamada Bragança vai fazer alianças na Europa, aproveitando que a Espanha, os Habsburgo, tem muitas rivalidades e vai lutar para entronar uma nova dinastia de Bragança, guerra de restauração. Lá em Portugal também é chamada de guerra de independência, o que é verdade. Portugal vai ficar independente da Espanha e independente da União Ibérica, voltar a ser um país com seu próprio governo. muito que bem. Volta para o Brasil. Volta para o Brasil. O que tinha acontecido aqui? Passamos o período nassoviano, aquela maravilha, o Nassau foi embora, demitido. Beleza. Aí vinha uma equipe da WIC, Companhia das Índias Ocidentais, que vai arrochar. Por quê? Porque a Holanda continua na guerra na Europa pela sua independência, a famosa Guerra dos, acabei de te falar, 80 anos, ela precisa de dinheiro. Aí vai arrochar, vai cobrar dívida, o dinheiro que emprestou para os senhores de engenho, para a reconstrução dos engenhos, o dinheiro que foi emprestado para eles comprarem escravos, impostos, impostos. Afinal, tem esgoto? Tem. Paguei esgoto? Não. Tem calçamento de rua? Tem. Paguei imposto? Não. Então, vai começar a cobrar impostos. Os senhores de engenho são o quê? São luso-brasileiros. Já são nascidos aqui. A gente está no século XVII, já tem mais de 100 anos de colonização. O que eles vão querer? Como não pagar a dívida? Como não pagar a dívida? Começa ali uma situação de insatisfação. Muito bem. se uniram para expulsar os holandeses. Desconsiderado o marco do surgimento do exército brasileiro. Por quê? Porque vamos unir pessoas já nascidas no Brasil, de origem branca, senhoras de engenho, de origem negra. Henrique Dias vai ser uma liderança afro-brasileira e vamos ter Felipe Camarão, uma liderança indígena. Então, tem índio, negro, mestiço, branco, todo mundo. lutando para quê? Para expulsar o invasor. Verdade, se eu já dito, que para o pernambucano, na memória, o mito que existe até hoje é que Nassau não foi invasor. Há um certo, há um orgulho pelo período nassoviano no Nordeste extensivo aos holandeses, o que é errado. Uma coisa é o Nassau, outra coisa é ser colonizado pela Holanda. Ela era escravagista nas colônias? Era, né? Tá? Só por aí já dá para você saber. A guerra de expulsão dos holandeses chama-se Insurreição Pernambucana e teve como principais batalhas as Batalhas de Guararapes. Foram duas. Os mútuos brasileiros venceram. Os holandeses foram expulsos em 1654, foram para onde? Nova Iorque. Portanto, qual é a metrópole europeia que domina a colônia Brasil Nordeste nesse momento? Ninguém. Em 1654, os holandeses tinham ido embora e a, e Portugal e a dinastia de Bragança ainda estão na luta lá para se separar da Espanha. Sabe o que aconteceu? Quatro anos depois, em 1658, quando acaba a guerra de restauração, a dinastia de Bragança começa a enviar ordens para o Brasil como se nada tivesse acontecido. E ainda vai procurar a Holanda para pagar, pasme, senhoras e senhores, para pagar uma indenização à Holanda pelo fato de ela ter saído do Brasil. Batalha de Aya, 1661, fala-se quatro toneladas e meia de ouro como pagamento de indenização e alguns historiadores falam em 80 toneladas. Pelo sim, pelo não, quatro toneladas e meia já é ouro pra caramba. Pagamos lá para a Holanda, Portugal pagou, Portugal, né? Pagou. E eles foram embora e voltamos ao domínio português em toda a costa brasileira. Então é isso por hoje. Na próxima aula e vamos falar de uma consequência da invasão holandesa do quilombo de Palmares. O que isso tem a ver com aquilo? Você saberá nesse mesmo bate canal. Beijo no coração. Tchau.